Beleza galera do Youtube, estou de volta aqui com vocês, beleza? Tudo bom aí gente? De vez em quando eu posto alguns vídeos aqui de alguns equipamentos eletrônicos que a gente acaba encontrando aqui no lixo no Japão Eu já postei dois aparelhos de som e mais uns trecos aí né gente? Mas só comentando aqui, o Japão mudou bastante, não é como antes Antes a gente achava bastante coisa legal aí jogada no lixo né, no gomi aqui no Japão Mas hoje em dia está meio escasso, mas de vez em quando a gente acha alguma coisa ainda né Bom, também eu não vi, quero lembrar que eu não vi, a minha vida não é viver fuçando lixo aqui no Japão né Eu trabalho, mas de vez em quando a gente passa em algum lugar e acaba né, deparando com algumas coisinhas que interessam a gente E a gente vai dar uma olhadinha lá e acaba pegando E recentemente tem mais uma novidade aqui, esse computador que vocês estão vendo aqui que está na mesa aqui É um Intel Core i5, deixa eu filmar aqui para vocês verem Não estou mentindo, está aqui ó Esse computador estava jogado no lixo, foi a minha irmã que achou E me ligou falando que tinha um computador em tal lugar, tal, 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 tal né Aí eu pedi para ela tirar uma foto e mandar para mim ver se compensava pegar Ela tirou foto, falei tira foto aí do processador para mim que está escrito aí né, tem um selinho escrito aí a marca do processador E ela tirou a foto aqui, era um Core i5 Aí eu mandei lá tirar a tampa e mostrar como é que estava dentro Essa situação aqui agora está um pouco melhor, mas ele estava cheio de peça de carro aqui dentro Tinha umas pastilhas aqui de freio, essas coisas aí né Aí eu tirei, fiz uma limpeza nele e instalei o Windows né E para minha surpresa está aqui ó Está funcionando Tudo belezinha né Então isso aqui foi mais um Mais um achado aí gente Mas é Ainda é possível achar muitas coisas boas assim jogadas no lixo Aqui no Japão né Eu tenho um colega que ele trabalha aí com Catando sucata aqui no Japão né E ele Encontra coisas aí que vocês não tem Nem noção né Aí está um vídeo aí que eu havia postado já do aparelho de som né Que eu peguei do Que veio do lixo também Um aparelho de som muito bom Mas Esse foi Esse aqui que eu estou mostrando aqui que está no YouTube Ele acabou voltando para o lixo de novo Pelo fato dele ser muito grande e ocupar muito espaço Gente é um som muito bom É É um som aqui sem comentários Despeza comentários né Quem já teve um Já sabe e tem certeza que quem não teve teria vontade de ter né Porque é um som muito bom Mas tem que ter muito espaço para acomodar E na hora de mudar gente Dá um trabalho danado né Mas enfim deixa eu mostrar um pouco mais aqui Essa máquina aqui que Eu peguei do Do Gomi também né Precisa ver como é que está a situação desse PC aqui Se esse PC deveria estar jogado no lixo ou não né gente Deixa os seus comentários Se isso aqui realmente é lixo Se você acha que isso aqui é lixo Deixa o seu comentário aí né Não é uma grande máquina toda poderosa Mas é um PC funcionando Certinho Que dá para usar aí muito, muito, muito tempo Ainda dá para desfrutar dele Por muito e muito tempo né Está um pouco arriscado pelo fato de estar jogado no No lixo Tinha bastante ferro em cima Essas coisas todas aí né Mas está funcionando perfeitinho Tem aqui os entradinhos de cartão Tal, 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 tal Bonitinho né Então está aí gente Mais um vídeo postado para vocês aí E desde já agradeço a todos vocês Que comentam Os meus vídeos aí Muito obrigado viu gente Abração para vocês aí Até a próxima Eu vou parar o vídeo agora Eu estou clicando E aí